Olá, eu é o Engenheir, tudo bem com você? Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui na Irlanda. Eu sou Beatriz Gili, engenheira civil aqui da Irlanda e fundadora do canal e o Engenheir. Hoje já tenho várias novidades para trazer para vocês, tá? Mas, antes de trazer as novidades, vou primeiro fazer a nossa leitura do dia para a gente alinhar aqui as nossas energias e começar essas nossas conversas da melhor maneira possível. Hoje é dia 6 de abril e a nossa mensagem é... Existem muitas coisinhas no dia a dia que facilmente causam desunião e desarmonia. Eleve-se acima delas e concentre-se no que realmente importa na vida, em seu amor por mim, seu amor pelo próximo, seu trabalho pelo bem do todo, seu desapego do ego e todas as mesquinharias que alimentam... Pera que eu me perdi, porque, né, passo a se concentrar nas coisas e... Calma, vou ler de novo. Fique perdida. Acontece, gente. Eleve-se acima delas e concentre-se no que realmente importa na vida, em seu amor por mim, seu amor pelo próximo, seu trabalho pelo bem do todo, seu desapego do ego e de todas as mesquinharias... Ah, seu desapego do ego e de todas as mesquinharias que alimentam rixas pessoais. Quando uma alma sente com firmeza que esta é a maneira certa e se recusa a ser influenciada mais cedo ou mais tarde, alguma coisa tem que acontecer. Se você esticar um elástico até o seu ponto máximo, ou ele arrebenta, ou, se é solto de repente, pula e volta e machuca você. Mas se você lentamente o recolocar na posição inicial, sem arrebentá-lo ou soltá-lo, ele não causará dor ou sofrimento desnecessário. Por que não abrir seu coração e relaxar lentamente a tensão? Amor e compreensão sempre ajudam a suavizar o caminho. Olha aí. Será que temos pessoas muito tensas aqui nessa live, nesse dia? Então, dá uma aliviada aí no coração, alivia a tensão para que as coisas boas voltem a acontecer. Antes de mais nada, para você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, ajuda a amiguinha a fazer com que o nosso conteúdo vá para mais pessoas. Sejam muito bem-vindos também, porque é um prazer poder estar aqui trazendo informação sobre o mercado de engenharia na Europa. E também trazer histórias de sucesso, né? De tanta gente aí que conseguiu voltar para o mercado de trabalho, como a história que a gente vai ver hoje. Aproveita também, deixa o seu joinha. Já faz isso aí, porque isso ajuda, aumenta a nossa entrega e o engajamento. E é de graça, tá bom? Dois recados antes da gente trazer o convidado. Vou ter que mudar um pouco aí a forma como eu trabalho aqui no começo. Então, vou começar com os recados. Primeiro recado é, temos agora o superchat. O que é o superchat? Superchat é um comentário que você faz pago. Você pode pagar um valor, qualquer quantia. E aí, esse superchat, a gente para o que a gente está conversando para poder trazer você para a conversa e fazer sua pergunta durante ali a live, não no final, como eu sempre faço. Então, se você quiser fazer alguma pergunta durante a nossa conversa, para não perder aí a linha de raciocínio, por favor, faz no superchat que eu vou ver aqui e aí eu coloco a pergunta no ar, tá bom? Esse é o primeiro recado. E o segundo recado é que vai ter o evento de três anos do Eu Engineer agora em maio. Então, a gente está aí, 6 de abril. Em maio vai ter o evento de três anos do Eu Engineer. E os ingressos já estão à venda. Sim, depois dessa live eu vou colocar para vocês o link aqui embaixo. Quem quiser já ir para a pré-venda, garantir o seu ingresso, é a sua oportunidade. Beleza? Era isso. Chega de fazer a parte aí burocrática e vamos ao que me interessa, que é o que eu gosto de fazer, que é ouvir a história de gente que conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. Nosso convidado de hoje é engenheiro civil. E é o Rodrigo, que a gente já conversou algumas vezes, já vi ele pessoalmente e agora finalmente vou ver a história dele inteira. Rô, seja muito bem-vindo. Vem para cá falar comigo. Você está mudo, meu amor, peraí. Agora sim, desculpa. Seja muito bem-vindo. Boa noite, dia. Boa noite, dia. Tudo bom e você, meu amor? Tudo ótimo. Então, tá bom. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. Eu fico muito feliz em saber que mais um engenheiro está aí trabalhando e conquistou o seu espaço no mercado. Parabéns, viu? Obrigado. Antes da gente começar a falar sobre essa conquista incrível, eu quero saber um pouquinho quem é Rodrigo Freitas. De onde que você veio? Como que a engenharia entrou na sua vida? Menina, então. Bom, meu nome é Rodrigo Freitas. Eu sou paulista. Nasci no interior de São Paulo. Mas cresci a partir dos 10 anos no interior de Minas. Então, meu coração é mais mineiro do que paulista. A engenharia entrou na minha vida. Assim que a gente termina a escola, né? Fica sempre aquela pressão de qual curso escolher na faculdade. E eu sempre gostei muito de planejar, de imaginar as coisas e ver elas verem acontecendo, entendeu? Então, eu acho que eu me identifiquei muito no sentido de... Já nessa perspectiva de planejamento, de desenho, de... Sabe? De mesmo de design mesmo. De projetos e... Nessa parte da engenharia. E que foi e acabou sendo o que eu acabei tendo experiência no Brasil mesmo. E também a facilidade. Um pouco de facilidade, né? Uma das dificuldades que a gente tem na escola. Com algumas matérias e tal. Mas facilidade com matemática também. Acho que foi... Abriu um pouco as portas. Para falar que engenharia é uma opção. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu vi que era aquilo mesmo. Foi bem legal. Gostou. Logo de cara, então. Achou já a função desde cedo. Muito bem. Menina, engraçado, né? Na faculdade, a gente começa, né? Cálculo 1, 2, 3, 4. Por aí vai. E aí, os dois primeiros anos são meio rançosos. Aí o terceiro ano veio muita estrada. Quarto ano veio muita hidráulica. Eu falei, gente. Assim, eu gostava de tudo. Mas eu falava, eu não me vejo fazendo isso com o resto da vida. E aí, quando eu cheguei no quinto ano. Que aí a gente entra em estrutura metálica. Estrutura de concreto. Teoria das estruturas. Eu falei, não, não. Isso aqui é legal. Isso aqui é bom. Você percebeu assim. Não, eu fui preparado para o pior. Agora eu aguento qualquer coisa. Exato, exato. Mas eu sempre vi nas estruturas, assim. Como foi a menina dos olhos. Quando eu cheguei no quinto ano. E aí, quando eu vi. Quando eu comecei a ver aquilo com mais. Tá certo que, assim. Nos primeiros anos, você tem um contato ou outro. Né? Tras estruturas. Mecânicas, fluidos. Essas coisas. Mas aí, quando tu calcula mesmo. Vai, vai. Dimensiona a viga. Essa parte de estruturas, eu gostei bastante. Eu falei, não é? Você entende como é que tudo funciona, né? É, tudo começa a fazer sentido, né? Sim. Eu gostei bastante. Que legal. E durante a sua faculdade. Durante esse período aí que você nasceu em São Paulo. E morou, né? Foi criada em Minas. Você era mineirinho. Em que momento que você falou. Nossa, quero sair do país. Vou fazer um intercâmbio. Isso já era uma coisa que você desejava. Ou aconteceu do nada, que nem comigo? Mais ou menos. Nunca foi planejado. Bom, é aquela história, né? Eu sempre tive vontade. Minha família até fala. Fala, ah, o Rodrigo sempre teve... A gente sempre soube que uma hora ele sai do Brasil. Mas nunca... Mas eu sempre procrastinei muito essa vontade, sabe? Antes da escola acabar, eu falava, ah, quando acabar o colegial, eu vou. E aí, acabei o colegial, entrei na faculdade. E aí, eu pensei, não. Quando acabar a faculdade, eu vou. E aí, as coisas começaram a acontecer. E aí, acabou que eu fui só procrastinando. Mas não foi... Bom, chegou num certo momento em que eu falei, não, agora vai. Agora vai. Mas eu precisei de um certo planejamento. Não sabia direito pra onde ir. Eu queria... Ah, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Era difícil questão de visto também. Não tenho visto europeu ou americano ou whatever. Mas foi depois que eu acabei a faculdade. Depois de uns... Depois de uns dois, três anos que eu acabei a faculdade. Que aí... Virei a chave. E aí, você falou, vou dar uma saídinha. Então, vou tentar uma vida diferente. Foi, foi... Eu formei na faculdade, né? Eu graduei. E aí, eu já emendei logo de caramba uma pós-graduação em estruturas metálicas. Pra calcular, dimensionar e projetar estruturas metálicas. Antes de acabar essa, já comecei uma segunda pós-graduação em estrutura de concreto. Que aí, percebe que a pessoa gostou mesmo da parte de estrutura na faculdade. E veio pro lugar certo, né? O que falta aqui é engenheiro de estrutura. Pois é, pois é. E aí, eu acabei logo... Acabei essa primeira pós-graduação em estruturas metálicas em 2018. E eu sempre tive também vontade de dar aula. Quando, logo que eu acabei a faculdade, na verdade, eu consultei um professor meu. E eu tava muito na dúvida entre fazer mestrado, estricto senso. Ou pós-graduação normal, lato senso. E aí, ele falou, o que você quer da vida? O que você espera? Você quer trabalhar com o mercado ou você quer um rumo totalmente acadêmico? Porque o mestrado, no Brasil, ele te dirige muito mais pro acadêmico do que pra qualquer outra coisa. E eu falei, não, eu quero os dois. Eu quero ter uma experiência de aula, mas eu também quero trabalhar no mercado. Quero ganhar experiência. E aí, ele disse, meu, então faça primeiro... Você não precisa ter pressa, você não precisa fazer o mesmo tempo. Faça primeiro o lato senso, foi o que eu acabei fazendo. E assim que eu acabei o lato senso, essa primeira pós-graduação em estruturas metálicas, eu tive uma oportunidade de dar aula. Um dos meus colegas que fazia já de estruturas de concreto, ele me recomendou na faculdade. Eu comecei a dar aula na faculdade. Dei aula por um ano. Foi incrível, foi uma experiência incrível. Realmente, eu sabia o que eu queria desde lá de trás, que era trabalhar a areia da aula. E aí, quando eu tive experiência de ambos, eu falei, nossa, cara, que legal, é isso mesmo que eu quero fazer. E aí, só que, né, o mercado do Brasil não estava muito favorável, também não sei se eu estava... Eu estava feliz onde eu trabalhava, eu adorava onde eu trabalhava, mas financeiramente não estava me levando pra muito longe. Eu falei, nossa, eu preciso dar um... Eu preciso mexer nessa areia aqui. E aí, foi quando eu decidi vir pra Irlanda. Foi quando eu decidi sair do Brasil. A Irlanda, ela apareceu um pouquinho depois ainda. Não era ainda a primeira opção. Não era porque eu não sabia ainda, exatamente. Eu tinha muito... Bom, em Irlanda, a gente acaba que... Quem nunca teve contato, né, acaba que não... Nem pensa como primeira opção. A minha primeira opção sempre foi Estados Unidos, Inglaterra ou Canadá. Eu sabia... Bom, Inglaterra e Estados Unidos é bem difícil de ganhar visto, então, era meio desanimado. Eu sabia que no Canadá existe uma demanda de mão de obra, mas também a questão do visto de trabalho lá... Eu posso dizer que é um pouco mais complicada, mas eu não fui muito a fundo. E nesse processo de tentar descobrir qual visto... Qual país seria mais possível de fazer as coisas acontecerem, eu descobri a Irlanda. Ah, incrível. E aí, pesquisando o mercado na Irlanda, eu falei, nossa, caramba. Inclusive, é muito louco isso. Porque, assim, quando eu te falo que é um prazer estar aqui hoje, é de fato um prazer, porque na época que eu estava pesquisando, eu vi algo exatamente igual está acontecendo aqui. O André Maçaneira, acho que você já entrevistou ele. Sim. Ele, na época, deu uma entrevista para o E-Dublin. E aí, ele falou... E aí, ele contou a história dele e tal, e que ele conseguiu vaga de trabalho. E na época... Eu não sei se ele tem visto na época, eu acho que ele não tinha. E aí, foi super interessante. E aí, na hora que eu vi o vídeo dele, eu entrei em contato com ele, eu falei, cara, que legal e tal, estou querendo sair do Brasil, como é que foi para você? Ele foi super atencioso e respondeu todas as minhas perguntas. E falou, mano, é que o mercado está super aquecido, se você quiser, tiver disposição. Não são mil maravilhas, não, é um mar de rosas, mas se tu quer mesmo, tu consegue. E aí, foi meu primeiro contato, que eu falei, não, então vai rolar. Eu acho que ele foi realmente o primeiro contato de muita gente. Foi o meu também. E me incentivou na época. Sim. Caraca. Eu acho que a entrevista dele foi em 2017, alguma coisa assim. Não foi? Foi. Faz um tempinho. Quando que você veio, Bea? Eu vim para cá em fevereiro de 2016. Ah, entendi. Não, eu vim em 2019 para cá. Então, assim, entre ver o vídeo dele e vir para cá, rolou um tempinho de planejamento aí, para pagar, né, intercâmbio, essas coisas. Mas foi graças a ele. Bem, graças a ele, né, foi meu primeiro contato de realmente ver que é possível e efetivo. É isso, né? Você vê que um conseguiu, faz você acreditar que você pode também, né? E aí, quando você começa a ter essa troca e começa a perguntar e aí entender o processo, entender o outro, entender o mercado, isso daí vai abrindo mais os caminhos, né? A gente vai se sentindo mais confortável. Com certeza. E aí, você começa a pesquisar mais fundo e você começa a ver mais gente, você começa a ter contato com intercâmbio, empresas de intercâmbio, e começa a saber quanto é que fica, como é que é o processo e tal. Sim. É bem legal, é bem... E aí, eu espero muito que a minha história, assim como as outras que você já mostrou, inspirem a galera que está no Brasil, porque realmente é possível, pessoal. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Não, e vai inspirar com certeza. E aí, quando você veio, você veio então como estudante? Não... Foi como estudante. Foi. Não veio já com o visto de trabalho, tudo bonitinho, tudo certo? Não, nada. Vim como estudante mesmo. Minha família falou, Rodrigo, você é louco, você vai... Você não sabe se as coisas vão dar certo, e você está dando um tiro no escuro. Mas é, eu coloquei como... Fazia parte do meu planejamento mesmo, Bia, é tentar, né? Se não tentar, a gente não tinha como saber se ia dar certo. E aí, nessa tentativa, eu falei, eu tenho pelo menos os dois anos para ver se a coisa flui, se eu arrumo um visto de trabalho. Se eu não arrumar, está tudo certo. Eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz do que as que eu não fiz. Mas foi, mas foi bem isso. Visto de estudante, vim por agência de intercâmbio, bem no escuro mesmo. E quando você chegou aqui, como é que foi? Já tinha inglês? Já se virava bem? Ou veio para aprender mesmo? O meu inglês era aquele verbo to be de escola pública, Bia. Eu nunca estudei inglês mesmo. Fiz alguns cursinhos, um ano, um ano e meio, mas assim, na hora que você chega aqui, que você precisa mesmo de fato. Cadê? Eu sabia o básico do básico, o verbo to be mesmo. Alguma coisa que você aprende em filme, que você aprende em música, mas nada muito profundo. E quando você se depara com o sotaque daqui, que também foi um desafio ainda, né? Você fala, meu Deus, não falo nada. Então, eu brinco que o meu inglês, hoje ele está no zero. Antes ele estava no menos 10, sabe? Foi bem complicado. Eu vejo algumas pessoas dizerem, ah, o inglês é essencial, o inglês é essencial. Eu digo que a força de vontade é mais essencial. Se tu quer, tu dá um jeito. Mímica, tradutor. Depende muito da empresa, né? Depende com quem você está lidando. Mas eu acho que eles também... O cargo também, né? O cargo é o nível do função que você está ocupando. Mas é que eu acho que eles já estão... A indústria da construção civil, que ela já está tão... Já tem tanta gente de tanto país que eles estão bem acostumados já a ter um pessoal, sabe? Que não é fluente, que não fala tão bem, mas que se está disposto, interessado, dá-se um jeito. É, isso é verdade. O meu inglês não era muito bom, não. Eu patinava bastante, para ser sincero. O que eu falo sempre aqui é assim, inglês comunicável. Não importa se você vai falar mim, chamo Beatriz, entendeu? Mas o básico ali, para você conseguir pôr alguma informação para fora, que a pessoa vai tentar entender o que você está falando, é necessário. Zero inglês, eu acho que é muito dolorido. É. Porque aí é um processo muito difícil. Mas não precisa, que também é o que a gente bate muito na tecla, esperar o inglês estar num nível avançado para conseguir se colocar no mercado de trabalho. Esse é o ponto. Eu vejo muita gente fazendo isso, Bia. É tanta gente que eu conheço que fala, ah, mas eu ainda não estou pronto. Eu mesmo, por um tempo, estive assim, dependendo do cargo, eu ainda estou, não acho que o meu inglês esteja num nível. Mas eu percebo que a galera, antes nem de tentar, já fala, ah, não vai dar certo por falta de inglês. Meu, às vezes dá, sabe? Não deixe o inglês te barrar, porque é igual você falou, com o nível básico de inglês, as pessoas conseguem, dando para se virar, dando para se comunicar, eu acho que é possível. Dá para arriscar, sim. O meu foi bem básico. É? Foi. E como é que foi? Então me conta agora, vamos entrar nesse processo. Primeiro assim, você acha, vou fazer uma pergunta curiosa agora mesmo, tá? Diga. Você acha que o seu processo de vir como estudante, passar por essa vivência de intercâmbio, você ficou quanto tempo como intercambista? Eu dei muita sorte, Bia, para te falar a verdade, porque eu demorei cinco meses. Tá. Não, mas entre chegar... Entre chegar e encontrar a primeira oportunidade, foram cinco meses. Legal. Certo? Mas você acha que os cinco meses te ajudou a você se preparar para conseguir essa primeira oportunidade? Ou você acha que não fez tanto tempo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, no sentido de que eu já cheguei muito focado em... Vim para trabalhar, vim para conseguir meu bicho, vim para isso, sabe? Eu vejo pessoas assim... Ah, chega na Irlanda e começa a se deslumbrar um pouco com as viagens, com os bens de consumo, que eu não julgo, né? É realmente um impacto de primeira. Mas eu cheguei bem focado, já chegando para trabalhar. Logo que eu cheguei, consegui um trabalho de cleaner, cheguei em julho, né? De 2019, consegui um trabalho de cleaner no segundo salário ali, que eu consegui já pagar, arrumar uma moradia, arrumar todos esses trâmites para, sabe, se acomodar. E aí, no segundo salário que eu recebi, no segundo mês, eu já comecei a pagar assessoria para LinkedIn, para currículo, porque eu sabia que era super importante. Já foi para investimento, sim. Como é que é? Já foi fazendo investimento, né? Ah, sim, sim. Eu sempre vi isso como investimento. Tipo, foi um pouquinho salgado para a época, porque, né, logo que você chega, tudo soa um pouco mais caro. Mas eu falei, não, isso aqui vai valer a pena, porque uma vez que eu consegui, vai ter valido a pena, e é isso. Então, eu já cheguei, já pagando assessoria, correndo atrás de LinkedIn, de currículo, cover letter, agarrar um pouquinho mais firme na escola também, para treinar para as entrevistas. Fiz assessoria de entrevista também. Então, eu sou muito grato a essa estrutura que a gente tem aqui de brasileiros que prestam serviço para outros brasileiros, porque isso deu um pouco mais de confiança também para as entrevistas que eu tive posteriormente. E aí, eu cheguei em julho e já foi, bate pronto, vamos começar a aplicar, vamos começar. Meu inglês não estava pronto, mas eu sempre tive esse mindset de que não está pronto, está com medo, vai com medo mesmo. E aí, começou assim, eu comecei a ter as primeiras entrevistas, aparecia assim, eu não digo nem oportunidades, mas eu comecei a aplicar para as vagas e não demorou muito para que eu conseguisse oficializar mesmo a primeira oportunidade. Eu tive bastante sorte. E a sua primeira oportunidade foi em que área? O que você começou a trabalhar? Fui em uma empresa de consultoria e de engenharia. Legal. Na verdade, dentro dessa estrutura que eu falei, de nós brasileiros dando suporte para outros brasileiros, a gente tem aqui os grupos de engenheiros e arquitetos, os grupos de WhatsApp. E dentro de um desses grupos, eu postei que eu estava à procura de emprego, já estava mexendo doce e tal. E aí, um dos participantes me indicou, ah, eu tenho essa vaga aqui nessa empresa e se você quiser tentar, eu posso te indicar. e aí eu aceitei e a entrevista foi, por incrível que pareça, num hotel em frente à minha escola de inglês. Então, sim, no break das aulas, eu consegui fazer entrevista para o meu trabalho. Fui, tipo, eu saí do trabalho de KP, que eu fazia de manhã, estava com roupa de KP, todo suado, levei a mochilinha com o terno e a camisa para a escola, troquei de roupa na escola, passei perfume, fui, fiz entrevista e voltei para a escola, para a aula, foi bem interessante, foi bem engraçado. Mas foi nessa entrevista que eu consegui a primeira oportunidade nessa empresa de consultoria, de engenharia. E a consultoria é da parte civil e estrutural ou era de outra área? Mecânica? Era um pouco de tudo, Bia, era um pouco de tudo. O dono dessa empresa, o diretor dessa empresa, ele não tinha formação de engenharia, então ele meio que prestava consultoria num ramo geral. Muito querido, muito querido ele. E aí acabou que, bom, eu consegui essa primeira, demorou cinco meses, então eu cheguei em julho, já em agosto, setembro comecei a aplicar, comecei em novembro, eu recebi essa mensagem, fiz entrevista e o combinado inicial foi vamos fazer um trial primeiro, um teste, para ver como é que acontece. Na entrevista eu já falei para ele, olha, para mim é primordial ir para o Brasil no Natal, eu vou para o Brasil todo o Natal, para mim sempre foi um deal breaker, e aí sempre foi, sabe, regra, regra, é. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, em dezembro eu estou indo para o Brasil e eu fico lá algumas semanas, e aí quando eu voltar, e eu volto em janeiro. Ele falou, não, tudo bem, a gente faz então novembro e dezembro de 30, teste, e aí em janeiro, quando tu voltar, se eu gostar do seu trabalho, do seu desempenho, eu aplico para o seu visto. Eu falei, não, maravilha, né, vamos embora. E aí foi isso, e aí novembro, dezembro foi bem corrido, porque eu não queria abrir mão dos trabalhos que eu já tinha, porque eu não sabia se o consultor ia dar certo. Então, era KP de manhã, KP, galera do Brasil que não sabe, é assistente de cozinha. Então, é lavar louça, limpar chão, é organizar a cozinha. Cortar tomate, cortar cebola, cascar batata. Isso, isso. Tudo junto. Exatamente. E eu era KP de manhã, a tarde eu fazia, eu ia para a escola, que eu também não podia perder a tendência, então eu assistia a primeira aula, a professora da segunda aula, eu expliquei para ela, ela foi super querida e compreensiva, ela falou, vou te dar presença, mesmo você não estar aqui. Então, a gente já deu uma brasileirada nesse rolê. e aí eu ia para a escola, assistia a primeira aula, ia para o escritório desse trial que eu estava fazendo, desse teste que eu estava fazendo, ficava até as seis horas da tarde, só meio período, e depois eu ia ser cleaner à noite, que era outro trabalho que eu tinha também. Então, nesse período de novembro a dezembro, foi bastante corrido, eu não queria abrir mão do que eu já tinha, eu não podia abrir mão da escola, mas eu ainda assim, tinha que continuar tentando para a vaga de, para essa empresa de consultoria. final de dezembro, vim para o Brasil, fui para o Brasil, voltei em janeiro, no comecinho de janeiro, e em janeiro, foi um mês tenso, janeiro de 2020, foi um mês tenso, 2020 foi um ano tenso, mas até então, eu não sabia o quão tenso ia ser. Eu cheguei, eu cheguei, e aí eu comentei com ele, bom, janeiro, o que você acha, qual foi o seu feedback, e ele falou, não, eu gostei do seu trabalho, eu gostei de tudo, a gente pode começar a aplicar para o visto. Pulei de alegria, três metros de altura, e aí, vida que segue, vamos que vamos. Aí comecei a organizar documento, tem uma listinha, pessoal sabe, eu já tinha quase que a lista já de cor, do que eu precisava, de tanto que eu namorava aquela lista. E aí, teve um ocorrido, que colocou as coisas on hold, que deu uma segurada ali. eu tive uma, eu vou contar a história toda, viu, Bia, você falou que você tinha até as cinco horas da manhã. Fica à vontade, vamos lá. Já estou de pijama mesmo. E aí, teve o acontecido que, eu como engenheiro de estrutura, eu tinha algumas, uma certa experiência no Brasil, de calcular estrutura de concreto, estrutura metálica, no Brasil. Aqui, era tudo novo. Mas é aquela história, vai estar com medo, vai estar com medo mesmo. E aí, apareceu uma casa, uma residência, que a gente estava prestando consultoria, não era o dimensionamento da casa toda. E ele pediu, eu preciso que você calcule umas seis vigas metálicas aqui, para essa empresa que está desenvolvendo lá em Galway, e a gente vai prestar consultoria, então, eu preciso que você dê uma calculada nessa estrutura, que dimensione as vigas. Eu falei assim, tá, tudo bem. A empresa, Bia, ela não tinha autocad no laptop. Então, assim, foi na mão. Então, eu calculei na mão, com o conhecimento que eu tinha do Brasil, que, com a, as normas brasileiras da BNT, que são muito similares com as do Eurocode, e aí, isso deu uma facilitada, mas ainda assim, eu tive que abrir o Eurocode, ver detalhamento, ver, sabe, ver, procurar diferenças entre o que eu sabia, e o que é aplicável aqui. Sim. E aí, dimensionei as vigas na mão, deram oito folhas de conta, e eu entreguei para ele, falei assim, olha, as vigas são essas, essas dimensões. Ele, tá, beleza. Ele não tinha, né, formação de engenharia, ele não tinha como conferir, mandou essas informações para a construtora, para o designer de Gawain. E aí, e o feedback foi terrível. A mulher ligou de Gawain, tocando o maior terror, falando que estava tudo errado, que as vigas estavam super dimensionadas, estava tudo super muito pesado, e que a casa ia cair em cima da cabeça do cliente, sabe, foi um susto, um pânico, eu falei, e aí, ele comprou a conversa dela, e ele veio para cima de mim, falou, o que está acontecendo e tal, foi bem tenso, né, eu não vou, né, me delongar muito, mas foi bem tenso, do tipo, cancela qualquer aplicação de visto, você não está apto para receber o visto de trabalho. Eu falei, não, calma, o que está acontecendo e tal. Contornei a situação, no final das contas, a mulher não calculou, por exemplo, o peso de neve, sabe, no cálculo dela, as dela deu muito mais leve, porque ela não considerou certos, certos, certas cargas que eu considerei. Sim. Mas, bom, eu não tiro a minha falta de experiência como culpa nisso, porque ela sabe exatamente o que tem que ser colocado ou não, e eu, no caso, não sabendo, eu coloquei tudo que poderia acontecer. Poderia acontecer, sim. Você está entendendo? E aí, foi esse o resultado, ele entendeu os meus motivos, ele pediu desculpa, enfim, ele é super querido, super humilde, ele falou que realmente não sabia, e que ele entrou na conversa dela, ligou para ela, deu um esparrama nela, mas acabou que, ainda assim, não estava muito confiante em aplicar para o meu visto. É. Quando eu digo que eu tenho sorte, que eu consegui o meu trabalho, essa mesma pessoa que me indicou para esse, para esse, para esse trial, para essa vaga, estava saindo da empresa irmã da que eu trabalho, que tem uma função totalmente diferente e tal, que não é consultor em engenharia, é fabricação e projeto de portas e painéis acústicos, e ele estava saindo, ele é brasileiro também, um querido que me ajudou muito, e aí, quando ele saiu, ele falou, ele estava ciente das circunstâncias, e ele falou assim, você manja de AutoCAD, você consegue fazer Excel, AutoCAD, essas coisas? Eu falei, não, consigo, no Brasil eu já trabalhava com AutoCAD, estava super familiarizado, ele falou assim, então, se você quiser fazer um teste, vem para cá, a gente vê, eu te indico para o meu patrão, ele aplicou para o meu visto, ele pode aplicar para o seu, sem problema nenhum. E foi isso que aconteceu, graças a Deus e a ele, eu fiz um testezinho lá, fiz alguns desenhos no AutoCAD, eles gostaram, ele depois recebeu uma proposta do meu atual patrão, para aplicar para o meu, para conversar, né, expectativa salarial, o que eu queria, quais eram minhas expectativas, de continuar no Irlanda ou não, enfim. E aí, deu super certo, ele saiu para ir para outra empresa, me colocou no lugar dele, e aí, em fevereiro, eu estava aplicando para o meu vídeo de trabalho nessa outra empresa. Caraca. Legal. Muito, o network aqui, eu brinco assim, é importantíssimo, é importantíssimo, Bia, importantíssimo, para mim, recrutador nunca funcionou, eu conheço muita gente que, sabe, que conseguiu por recrutador, eu admiro, eu falo, caramba, parabéns, porque para mim, para mim, eu sou o network, para mim, o network é essencial, e eu acho super importante, você ter uma boa, uma sólida, sabe, conhecer a galera, e você está bem inserido no mercado, através das pessoas. É. Eu acho que, o recrutador, a vantagem dele é que, ele tem o acesso às empresas, mas normalmente, é muita empresa grande, empresa que está aí, com várias vagas. Então, ele é uma função, uma fonte boa, mas o, o que é no Brasil, é a mesma coisa, o QI, né, é o QI, é o QI, o QI indica, faz toda a diferença, não tem jeito. Exato, exato, não, e para mim, e para mim, foi essencial aqui, porque, eu entrei nessa empresa, em fevereiro, aplicamos o visto em março, pandemia em março. Meu, foi muito, foi muito contado, Biel, eu falo que, meu, eu sou, eu dei muita sorte, sabe, eu sou muito abençoado, porque, caraca, eu vim no ano certo, em 2019, se eu deixo para vir em 2020, tudo errado, sabe, já ia ser um pouquinho mais complicado, ia, ia, deu tudo muito certo para mim, graças a Deus, e aí, eu estou indo nessa empresa até hoje, cara, eu entrei como technical manager, né, não sabia nada, nada do que eu fazia, eu não sabia, Bia, eu nunca trabalhei com portos no Brasil, no Brasil, bom, para começar, eu não falei de uma experiência no Brasil, no Brasil, eu trabalhava em um escritório, eu trabalhei, eu fiz estágio, antes de formar, no penúltimo ano de faculdade, eu fiz estágio no escritório, de projetos, entrei também, 100% cru, não sabia autocar, não sabia nada, e, e aí, eu consegui, lá também, eu consegui por indicação de um mesmo funcionário, então, meu Deus, o que, quem sou eu nessa vida, assim, o que, e aí, eu entrei nesse escritório, cruzinho, não sabia de autocar, e eu comecei com projetos hidrossanitários, eu comecei a trabalhar com isso, projeto, né, eu sempre gostei muito de projeto, eu sempre tive essa certeza que eu gostava muito de projeto, obra nunca foi o meu forte, e, e aí, eu comecei com o projeto, depois eu tive outras, outras oportunidades, fui trabalhar numa metalúrgica também, para, para, para modelar e detalhar estruturas metálicas, foi uma experiência que eu amei também, infelizmente, isso foi em 2014, em 2014, teve a tal da crise, na engenharia civil, me mandaram embora, eu voltei para o escritório, onde eu estagiei, dessa vez, já como contratado, e, eu já, já manjava um pouco mais, né, formei, no período que eu estava trabalhando lá, fiz minhas especializações, então, no escritório, eu já comecei a trabalhar, eu fazia, já tinha autonomia em projetos hidrossanitários, comecei a aprender projetos de combate a incêndio, e comecei, começamos também a oferecer projetos de estruturas, que era, foi novo para o escritório, o escritório era basicamente instalações, né, mecânica, o que a gente chama aqui de mapa, né, era basicamente o escritório, e eu comecei também, a gente introduziu estruturas, no escopo da empresa, e foi, e era basicamente, essa experiência que eu tinha no Brasil, com o projeto, já dominou no AutoCAD, já dominou no software de cálculo estrutural, mas quando eu cheguei aqui, que eu comecei nessa empresa aqui, que fabrica portas, eu falei, meu Deus do céu, what's going on? Foi muito louco. O que que eu estou fazendo aqui, né? O que que eu estou fazendo aqui? E aí é muito engraçado, né, porque, é a empresa, na verdade, eu não tive o luxo de escolher a área com que eu queria trabalhar, mas como Deus escreve certos por linhas tortas, eu falei, eu vou aceitar o bicho de trabalho que me deram, e eu vou fazer acontecer a partir daqui. Então, eu comecei, quando eu entrei nessa empresa que eu estou hoje, não sabia de nada, a primeira coisa que, o primeiro treinamento que eu recebi, foi certificações, você vai trabalhar com certificação de portas, vai precisar garantir que as portas, elas tenham resistência contra fogo, e aí você vai ter que ler muito, ler muito, ler assim, ó, códigos, normas, centenas de páginas, e aí foi isso, foi basicamente isso. Alguns desenhos, basicamente, o meu trabalho hoje é fazer desenhos de portas, desenhos de fabricação, que vão ser enviados para as fábricas, para a fábrica, antes disso, eles têm que ser aprovados pelo construtor e pelos arquitetos, então tem toda essa parte de design, de melhoramento, de características e qualidades técnicas, depois a gente passa para a parte de certificação, monta o Technical Summit, que é um documento que tem lá, centenas de páginas também, e depois envia isso para a fábrica. Então, eu entrei como Technical Manager, gerente técnico, já fazendo, desenvolvendo esse tipo de trabalho, e aí, conforme o tempo foi passando, já estou lá há três anos, fui agregando diferentes competências também, para começar a entrar em outras áreas, e aí, hoje, hoje, eu me intitulo Project Manager, porque eu lido com o construtor, eu lido com a obra, eu tenho que pegar o celular, ligar para o site, falar, o que vocês precisam, como é que estão as portas, entendeu? Começo a lidar com muito mais gente, começo a ligar para os arquitetos, começo a ligar para os Projects Managers, das construtoras, e aí, a gama de pessoas com quem você lida vai crescendo potencialmente. Na fábrica, comecei também a assumir certas responsabilidades na fábrica, de controle de qualidade, de inspeção, de fabricação mesmo, processo de fabricação, ritmo de fabricação, quanto tempo vão demorar para os produtos saírem, para poder passar um feedback para a obra, entendeu? Então, conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo as coisas, vai aprendendo a lidar com o mercado, Dublin é uma capital, eu era do interior de Minas, então, assim, terceirizados, é uma coisa que eu não estava acostumada, né, Bia? E aqui tudo é terceirizado. Mas não tem falar que Dublin é maior que o interior de Minas, que não tem... Não, mas eu falo porque na onde eu morava, não tinha terceirizado, não era da forma com que há aqui, entendeu? Entendi. Por exemplo, gerente de projetos no interior, pelo menos de Minas, na minha cidade, por mais que tenha, tem, né, tem o pessoal, mas eu não lidava com eles, eu não tinha... Eu era só do design, eu era só projetista, e não tinha essa coisa, era uma coisa mais direta, você conversava com o pedreiro, com o engenheiro, com o arquiteto. É, mas eu acho que não é nem a questão de ser capital ou não, é a questão de... Isso eu bato muito na tecla também aqui. A nossa cultura é diferente na questão de como a gente executa a nossa função no Brasil, né? O engenheiro no Brasil, ele faz tudo. Aqui tem cada um a sua função determinada, bonitinha, separada, né? Sim, sim. E empresas separadas. Exato, é tudo quebradinho, bonitinho. Tudo muito quebradinho, e aí eu não estava acostumado com isso, então, é uma das coisas que eu acho que também pode ser um impacto, esse choque de cultura, de construção de cultura, de como as coisas funcionam. Eu demorei um... Eu demorei, eu não digo que um tempo, mas assim, eu acho que eu demorei um tempo que precisava demorar para me acostumar com isso, lidar com tanta gente, sabe? É muita gente para lidar. É tudo muito quebradinho, eu fico vendo... É muita informação que você precisa captar para poder fazer as coisas fluírem, né? Exato, exato. Foi um desafio, digamos assim, nos primeiros meses, no primeiro ano, me adequar a esse processo que eu estou muito mais envolvido na parte do design mesmo, né? Eu converso mais com o pessoal que é arquiteto, com design managers, com project managers, do que com site managers mesmo, do que na obra. Eu não vou com frequência na obra. Então, como eu fico mais nessa parte do design, mais na papelada mesmo, meu Deus, era muita gente que eu tinha que lidar e eu não estava nem um pouco acostumado com isso. E aqui, curiosidade minha mesmo, você imaginou que para mandar fabricar uma porta tinha tanto processo? Nada. Nunca imaginei. Nunca imaginei. Eu acho que essa é a melhor parte da engenharia, né? As coisas que estão... Você nem faz ideia que existem, né? Por trás, exatamente. Nossa! Não, e aí, por exemplo, eu lido com... Fabricar a porta, ninguém pensa a quantidade de coisas, né? Que tem. Primeiro com o supply chain, com a rede de fornecedores que você precisa se preocupar. o processo industrial em si. Eu não sei se é exatamente o mesmo do Brasil, né? Porque no Brasil eu não tinha experiência. Mas é que, sabe, tem toda uma técnica, tecnologia e ciência por trás, sabe? De certificação, de teste, o que pode, o que não pode, dimensões, sabe? É muito interessante. E aí, quando você vai para além disso, sabe? As portas, elas vão se comunicar com o quê? Elas vão ser instaladas em paredes. E aí, você começa a entender como é que as paredes devem ser feitas. E aí, você começa a entrar em contato com quem fornece as paredes. E aí, vai. A galera do tijolo, a galera do concreto, a galera do plaster, dos drywalls, sabe? E aí, ela vai assentada aonde? Ela vai assentada no piso acabado. E aí, você precisa conversar com a galera do piso acabado. E aí, você tem que entender o processo do piso acabado. Então, isso, sabe? Os contextos, eles são muito interessantes. Coisa que você nunca pensa, sabe? Em nível de detalhamento. Você sabe, ah, galera, esse piso aqui está acabado, então tem uma empresa para fazer isso. Mas as camadas que tem até chegar naquilo ali, é sempre muito complexo. Nada é simples, nada é rápido, sabe? Mas é tudo muito eficiente. Eu tenho uma amiga, eu lembro que logo que eu cheguei aqui, eu fiz uma grande amiga, ela trabalhava na obra e ela falava, Rodrigo, por mais burocrático e irritante que seja o processo daqui, ele é sempre muito seguro. Porque passa na mão de tanta gente que é impossível algo ser executado errado. E isso é verdade. Ao longo do tempo, eu comprovo que ela fala que isso é um fato. assim, em algum momento, se tu passa alguma coisa, se nasce alguma coisa errada, em algum momento alguém vai identificar e vai voltar lá para trás. Então, eu acho isso muito interessante. Essa é a parte boa de ter mais do que uma pessoa só cuidando de tudo, né? Isso, isso. São mais cabeças identificando o que está acontecendo. Isso é importante. Sim, sim. E por vezes, eu já identifiquei coisas nos trabalhos dos outros, igual eu falei, das paredes ou dos acabamentos de piso. o pessoal de outras áreas também já identificaram coisas erradas ou equívocos que eu não sabia ou falta de informação ou falta de conhecimento mesmo que eu deixei passar e eles voltam para cá. Muita reunião. Ih, reunião todo dia. Reunião para acabar mais. Durante a pandemia, então, era tudo meeting. Tudo. Uma toa cada cinco minutos. Era falar todo mundo. Não tinha outra opção. E no seu trabalho hoje, você falou da questão AutoCAD, né? Que ele perguntou logo no começo. Mas teve mais algum software, alguma ferramenta nova que você aprendeu quando você entrou aí? Ou é o básico mesmo? AutoCAD e Excel? Bia, foi o básico. Foi o básico. As empresas que eu trabalho são muito abertas a tudo que vocês quiserem, a tudo que você quiser sugerir, né? São muito queridos, são muito atenciosos, são muito... Eu dei muita sorte. Eles são uma família mesmo, são muito queridos. Minha mãe conheceu eles, sabe? Nossa, tá em outro nível. Eles são muito queridos. E aí, eles sempre... Sempre estão abertos a sugestões. Eu, na rotina... Eu já entrei... Já funcionava o AutoCAD e o Excel. São basicamente as coisas que eu preciso usar. Eu, devido à minha experiência no Brasil, eu já dominava bem nos dois. Então, eu não tive esse tipo de dificuldade em ter que aprender um software novo. Para algumas coisas, eu precisei usar o Revit. Continuo não dominando o Revit. A gente não usa com frequência. Na verdade, na empresa, eu sou o único que usa o AutoCAD. O Excel, o pessoal dá uma apanhada um pouco e tal. Mas eu sou o único que faz o uso do AutoCAD em si. Então, AutoCAD e Excel foram os básicos. Revit, apenas para modelagem de alguns catálogos que eu precisei fazer. Novos produtos de painéis acústicos, por exemplo. Que agora está sendo um investimento maior da empresa. Mas Excel e AutoCAD, basicamente. O básico também do Office, né? É Word para fazer cover letter, para fazer cover letter. É report, né? Isso. Carta de compliance. Sabe? Essas coisas. O básico de PDF também, que eu preciso... Os documentos todos que eu gero, eu gero em PDF. E às vezes você precisa dar uma anipulada nele, dar uma editada. Mas nada muito complexo para o meu dia a dia. Eu tenho certeza que se eu puder inserir coisas novas, eles vão estar sempre abertos, mas até hoje, AutoCAD tem sido... AutoCAD e Excel são os... E o Office são os básicos. Dá para... Cumprindo a função que eles têm que cumprir ali. Exato. Exato. Para ir para além disso, eu posso dar uma complicada, mas é aquela história, né? Você complica um pouco mais, até todo mundo pegar... Sim. Gera um certo... É um processo. É um processo. Então, do jeito que está indo estar funcionando bem, time que ganha, a gente não mexe. É. Isso mesmo. E você fez algum curso nesse período todo que você está aí, trabalhando? Fiz um curso... Eu não sei. Spring Course? É. Springboard. Springboard. Não é um curso de Springboard. Ele foi um curso um pouco mais enxuto de Project Management, gerenciamento de projetos. Estou fazendo agora um mestrado em infraestruturas sustentáveis na TUD, que é uma faculdade. Ele tem um peso de master's. Então, estou no último ano. Não está sendo fácil. Viu, galera, que vier do Brasil? Uau! Para mim, é um desafio e tanto estar fazendo aqui. O sistema educacional deles é completamente diferente do Brasil. Eu tenho as minhas críticas. mas eu estou fazendo agora o mestrado e eu fiz esse Springboard, esse Spring Course, um curso curtinho. não digo que faz muita diferença. O que eu faço hoje, eu aprendi a fazer fazendo. Sabe? Não teve muito curso igual quando eu cheguei. A minha qualificação é toda engenharia civil, especialista em engenharia de estruturas e aqui eu trabalho. Bom, dei aula em engenharia de estruturas e aí do nada eu chego aqui e começo a trabalhar com portas de madeira. Então, assim, eu digo que a minha qualificação ela é ótima, mas ela não me ajuda na minha rotina do dia a dia. Ajuda, obviamente, as facilidades, né? Que eu tenho em ler... ... Projeto. Ler projeto, ler a quantidade de Eurocodes que a gente tem que ler, a quantidade de certificações. Igual no Brasil, você tem que ler a BNT, você tem que saber ela de cabo a rabo. Aqui também é basicamente assim. Então, esse tipo de hábito eu já trouxe do Brasil, mas falar conhecimento técnico que você tem mesmo aqui não ajudou muito e... E tudo que eu faço é tudo que eu aprendi a fazer foi fazendo de fato. Foi conversando, foi aprendendo, foi errando, foi corrigindo. De novo, a empresa que eu trabalho eu dei muita sorte porque ela é muito querida. Então, assim, eu não sei se todo mundo tem essa sorte de entrar numa empresa, sabe? E poder cometer erros. Tem lugar que se tu erra, meu Deus, é o fim do mundo, aqui não. Eu tive a sorte de ser rota tudo bem, aprende e não erra mais. É isso, né? É isso. Te dá o direito, mas não te dá folga, né? São duas coisas diferentes. Exato, não é. A primeira vez, você perde o réu primário, né? Exato. Perdeu o réu primário, não comete mais esse erro, não. Exatamente, exatamente. E que legal que a empresa em si, eles abriram as portas para brasileiro, né? Porque você falou que o rapaz trabalhava lá antes era brasileiro, e aí você entrou também brasileiro, então, assim, eles aceitaram de uma maneira... Eu acho que sou o terceiro brasileiro que trabalha lá. Hã? Eu acho que eu sou o terceiro brasileiro que trabalha lá. Olha aí. Isso é bom. Sim, eles gostam do bom job brasileiro. Sinal de que estamos fazendo as coisas direitinho. Sim, super, super. Eles são super certinhos, super honestos na aplicação do visto. Existe sempre a questão, né? Ah, como é que funciona o visto? A questão da documentação, o pagamento das taxas, quem que aplica. Eles foram super solistos, foram super práticos no sentido de que, ó, faça pesquisa, faça aplicação você mesmo, porque a gente está na correria, a gente não pode parar. Então, assim, e funciona mais ou menos assim, né, Bia? O interesse é nosso, a gente tem que correr um pouco mais atrás mesmo. Eu interpreto dessa forma, pelo menos. E com eles, eles falaram, olha, começa a aplicação, veio tudo o que você precisa, tudo o que você precisar, pode falar que a gente arruma questão de documentação. E foi basicamente isso mesmo. Eu já sabia, né? Eu já tinha tudo preparado da outra empresa, tudo o que eu precisava. Eu só entrei ali e falei, ó, preciso disso, contrato de trabalho, a lista eu não sei ainda como é que está, se mudou alguma coisa ou não, mas eles forneceram toda a documentação, eu fiz aplicação, tem essa questão, né, se você aplica ou se a empresa aplica, eu apliquei como se fosse empresa, porque, né, eu sabia os trâmites e o meu patrão não sabia, e aí eu apliquei como se eu fosse empresa na hora de pagar a taxa, eles pagaram a taxa para mim, então foi super fácil, foi super, sabe, prático, foi rápido, porque eles disponibilizaram para cá, igual eu falei, eu comecei lá em fevereiro, no prazo de um mês, já tinha enviado todas as documentações, já tinha recebido um feedback do departamento de visto e de migração daqui, e foi super rápido, porque eles super, foram super solistos. E isso no meio da pandemia, né? Foi um pouquinho antes da pandemia, foi um pouquinho antes da pandemia, eu lembro que o processo, o processo já tinha sido aprovado, o processo, o visto, demorou mais ainda uns três meses para chegar, mas ele foi aprovado antes da pandemia, uma semana antes da pandemia, sabe, de março, eu lembro que 12 de março foi o dia que a gente falou, meu Deus, mas foi uma semana, eu acho, antes já foi aprovado, e aí o e-mail que eu recebi foi, dentro de alguns dias, e alguns meses, vai receber o seu visto em casa. Mas o processo foi antes, nossa, foi um alívio, meu Deus do céu. É um alívio. A gente padece uma tonelada quando vem essa carta, né? Nossa, o sono muda completamente. Sim. Com certeza. É muito, muito bom, é um alívio muito grande. E você, você falou que você tinha começado o processo com a empresa anterior, e aí vocês cancelaram, né? Na verdade, eu não cheguei a dar o início no site. Ah, entendi. Eu tava dando início no sentido de juntando documentação. Arrumar toda a documentação, sabe? A minha documentação já tava basicamente toda pronta, precisava fazer a tradução, como é que fala? A tradução... Juramentada? Juramentada. Eu tava já pra pegar a tradução juramentada, porque eu ainda não tinha feito, né? E aí, durante esse processo, tipo, na semana que eu ia pegar, que a menina ia liberar a tradução juramentada, as coisas deram errado e ele deu pra trás e ele não queria mais aplicar. Mas eu não cheguei a fazer aplicação no site. Ah, sim. Mas quando eu falo o processo de aplicação foi o processo, né? Tava bem no comecinho aí, juntando os documentos, sabendo. Mas ele, a empresa, por ter só um diretor, não tinha muitos funcionários, era eu e mais um ou mais dois, no máximo. Não era uma empresa grande, então as coisas aconteciam um pouco de forma mais vagarosa, entendeu? Quando eu mudei pra essa empresa maior, vixi, o procedimento era mais fluido. Eles já tinham feito também antes, né? Então já sabiam mais ou menos como funcionava. Exato. Eles não sabiam os detalhes, mas eles sabiam mais ou menos como é que funcionava, sabiam mais ou menos o que precisava, que tinha que ser rápido, como é que funciona a imigração, eles sabem. E aí foi muito fluido com eles. Muito legal. Muito legal. É, foi, num resumo, assim, foi um susto. Foi um alívio ir pro Brasil no final de 2019, sabendo, nossa, minha família ficou felicíssima, sabe? E aí, eu que tava me dando dois anos de prazo, as coisas aconteceram em cinco meses, foi, nossa, foi um alívio muito grande, tava todo mundo muito feliz. E aí, quando eu voltei em janeiro de 2020, as primeiras duas semanas foram esse caos, essa catástrofe, e aí... O sonho indo por água abaixo, né? É, sabe? Aí você repensa um monte de coisas, você fala, meu, deve estar fazendo uma coisa errada, as coisas, sabe? É muita emoção, acontece muita coisa em pouco tempo aqui no Irlanda. Isso todo mundo fala, meu, as coisas aqui são muito intensas, muito intensas. o tempo passa rápido, as coisas são muito intensas, e aí, quando veio fevereiro que eu consegui nessa empresa nova, foi de novo... Um turbilhão de emoções. O novo pôr do sol. Foi sensacional. Muito bom. Foi. Ô, Rô, eu acho que a gente falou tudo. Tem mais alguma coisa? Ou algo que a gente não falou aqui? Algum conselho, algo que você gostaria de... que tivessem te falado no começo do seu processo, que você queria compartilhar? Ou algo do seu dia a dia, do seu trabalho, que você achar que é interessante também explicar um pouquinho mais aí pra galera? Porque a gente... Falamos que ia falar até as cinco horas da manhã, mas a gente tá falando tudo já. Foi rápido, né? Dei uma hora. Caramba. Não, Bi, eu acho que a gente cobriu... Bom, eu acho que eu falei todas as minhas experiências, né? Eu não... Assim, eu formei em 2015, então de lá pra cá nem deu tanto tempo, assim, pra acontecer muita coisa. Minhas experiências, elas foram rápidas e pontuais, mas... Mas eu acho que eu cheguei aqui... Um conselho que eu daria pra quem vim, pra quem vier, é... Eu não digo que eu não recebia esse conselho, porque eu sempre fui muito ciente, né? Das coisas. Eu sabia que aqui, embora o mercado seja superaquecido e tenha muitas oportunidades, o inglês pode ser um embate. Não adianta chegar aqui e achar que as coisas... Ah, o mercado tá ótimo, então eu não vou fazer nada. Não tem que correr atrás, tem que se colocar à disposição, tem que, sabe, vai rolar. Engolir alguns sapos, dividir acomodação. A vida aqui não é fácil, não é mar de rosas. Eu já tinha sido informado disso. O André fez... Ele foi claro nesse sentido, ele enfatizou, não vai ser mar de rosas. Mas eu também nunca tive essa ilusão de que morar na Europa vai ser a salvação da lavoura, porque eu já cheguei mesmo com o intuito de trabalhar. Então, eu acho que pro pessoal que pensa em vir, foi um pouco mais na balança. Família é uma questão muito grande pra mim, porque, né, eu sempre fui muito apegado e essa saudade... Uau, essa saudade da volta nela é bem complicada às vezes. Até hoje, já tô há quatro anos aqui, não é fácil. E olha que eu vou todo ano pro Brasil, todo Natal eu tô com eles. Então, quem pensa em vir pra cá tem que estar muito certo do que quer. Tem que estar, sabe, não se vislumbrar sobre as facilidades que aqui pode parecer que existam, sobre as possibilidades pra tudo, né, pra viagem, pra consumo, pra trabalhar aqui. É um ótimo país pra se viver também. É um pessoal... A Irlanda, eu gosto muito da Irlanda, inclusive das pessoas. Né, Bia? Eu não sei... Eu não sei suas experiências, mas eu nunca tive uma experiência ruim com irlandeses aqui. Caramba, que pessoal incrível. E pra mim, eles são iguais aos brasileiros, só não se abraçam com frequência. Pra mim, não tem... Essa é a única diferença, porque eles são tão amigáveis quanto, são tão atenciosos quanto... Eu nunca tive uma experiência ruim. Eu já tive uns chefes meio loucos, assim, quando eu trabalhava de empregos mais gerais. Mas na área da engenharia é mais tranquilo. Mas quando eu trabalhava nos empregos gerais, eu tinha uns chefes meio doidos, meio doidos, assim. É. Eu... É. Eu... Nos meus outros empregos de KP e de Cleaner, eu também... Eu também... Eu tive a sorte de lidar com muita gente boa, sabe? Não me causavam problemas. É trabalho, né? Então, assim, sempre rola uns estresses de trabalho, mas... Mas, no geral, eu falo por pessoas que... Desconhecidos, que acabam virando amigos, pessoal do trabalho. É. Nossa. Sabe? São ótimas pessoas. Nunca tive... Nunca sofri nada de tipo de preconceito ou de homofobia, caso não tenha sido claro eu sou gay. Então, é... Nunca sofri nenhum tipo de problema nesse sentido de racismo ou de homofobia. Então, é... Irlanda é um ótimo país pra se viver, pra se morar, pra se trabalhar. Sensacional se você é engenheiro ou arquiteto. Mas, basicamente, esse o conselho que eu dou é de estar bem ciente, de saber o que você quer mesmo. Porque na hora que você chega aqui, se perder o foco e se vislumbrar, pode dar errado. Se não estiver muito focado, a saudade te faz voltar pra trás. Então, não vai ser mil maravilhas, mas vale muito a pena. Muito, muito a pena. E pra se desviar do caminho aqui é muito fácil, né? Desculpa, comentar? Pra desviar do caminho é muito fácil, né? Porque tem muita coisa acontecendo o tempo todo, né? Vai, Bia. Um iPhone... Um iPhone menos de 1.500 euros? Como é que você não perde a linha? É muito fácil. É, é muito fácil. É muito fácil. A gente... Bom, eu não sei você, mas eu, o que eu já vi de gente que se perde no caminho é lamentável. É lamentável, bom. São pessoas que, né, estão vivendo a vida deles e querem viver o melhor da vida. Mas... Mas é fácil, se perder, é fácil. É. Tem que sempre manter o foco, né? No que é o principal. Sim, sim. Tem que ser bastante determinado. Eu, modéstia à parte, graças a Deus, sempre tive esse foco, essa atenção no que eu quero ali na frente, na big picture, sabe? Então, é... Eu continuo tendo... É bem difícil. É bem difícil. Às vezes, às vezes é um desafio também. Quando você se acostuma mais... Você quer ficar mais à vontade, quer ficar mais confortável, mas tem que manter o foco sempre. É. É isso. É isso. Eu vou fazer as perguntas primeiro e depois eu vou fazer uma pergunta final pra você. Mas eu vou fazer as perguntas primeiro. Porque a gente não devem muitos comentários. As pessoas estão todas entretidas, prestando atenção na sua história. Não estão de bate-papo nos comentários todos, estão mais tranquilas, entendeu? Acho que você prendeu a atenção de todo mundo. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, dá um oi. Esse é o momento que eu vou ler aqui as mensagens, tá? Então, a sua hora é agora pra deixar o recado aqui pro rosto. Será que é o resquício de professor que ficou? Prender a atenção da aluna? Pode ser. Você tem vontade de voltar aqui na Irlanda? Tenho. É o motivo de eu estar fazendo o Master's. É. É o motivo de eu estar fazendo o Master's que aqui você não dá aula se não tiver. Diferente do Brasil, né? Bom, no Brasil eu consegui dar aula na faculdade já com título de Lato Senso, mas não... Era tipo como professor substituto que acabou ficando permanente, mas não deveria ser. Mas é que aqui pra dar aula tem que ser mestrado, tem que ser mestre. E é por isso que eu tô fazendo mestrado, porque que eu também tenho interesse. O meu ritmo de trabalho no Brasil era bem corrido, mas eu gostava bastante, né, pra mim, pessoalmente, de trabalhar de dia e dar aula à noite. Aqui é um pouco mais complicado, porque os cursos, eles acontecem, a maior parte dos cursos são full time. Tem os cursos part time, mas as aulas acabam sendo à tarde, entendeu? Eu, por exemplo, no semestre passado tinha aula três horas da tarde, quatro horas da tarde, entendeu? É difícil. Tem sim as aulas que são... Podem ser à noite, podem ser às sete, às oito. É meio incomum, mas ainda pode acontecer. Mas eu tô fazendo o Master's pra isso, pra que quando... Assim que eu conseguir uma oportunidade de dar aula part time, eu vou... Vai ser uma grande realização, porque eu quero muito voltar pra sala de aula. É bem legal. Ai, que lindo. Eu não sei se você chegou a ver, mas eu fiz uma live com uma engenheira química, que ela tá dando aula. Ela não dá aula aqui em Dublin, ela dá aula numa outra cidadezinha que é um pouquinho bastante afastada. Mas ela trabalhava com pesquisa dentro da faculdade, e aí conseguiu. Acho que é uma pessoa legal pra você entender um pouco dessa parte. Depois eu vou te conectar. Ah, obrigado. Aí, ó, o network funcionando novamente. É. Obrigado. Porque ela já tem, né, a experiência. Então, acho que talvez seja interessante. Sim, sim. É sempre interessante. Obrigado. Vamos lá. Temos o Alex, do Engenheiros Dublin, aqui, falando parabéns pra você. Ah, é um querido. É um querido. Ele deve lembrar de mim. Provavelmente. Até porque o Alex é um cara de pau. Ele só assiste as lives de quando a gente... Aquele que ajudou, que fez alguma coisa. Viu, Alex? Tô de olho em você. Tô de olho. Vem fazer live comigo. Já chamei ele várias vezes. Tá me enrolando. O Alex tem maravilhoso, né? Acho que ele tá com três ou quatro filhos, a família gigante, sempre correndo. E não para, tá? Continua ajudando a galera. É. Eu quero um chapéu pra ele. Eu sou um eterno fã dele. Sim, sim. Ele é. Eu falo pra ele que a gente tem que se unir cada vez mais. Mais e mais. Nossa. Vamos lá. O Jorge Comar. Como é que por aí... Como é por aí pra quem é acostumado a fazer projetos complementares no Brasil? Trabalho nessa área há 10 anos no Brasil e estou na Itália sem saber pra onde ir. Jorge, bom, eu vou falar dentro do pouco que eu sei que eu tive contato com alguns projetistas nessa área. Eu não trabalho diretamente, eu tenho experiência com projetos complementares hidráulicos e de proteção a incêndio. Aqui a coisa funciona um pouco diferente, no sentido de que, vamos supor que, por exemplo, um projeto de incêndio. Dentro da minha experiência, pode ter gente que vai falar, ah, não, você tá errado, a coisa não funciona assim. Enfim. Se no Brasil uma porta não atende às necessidades de rota de fuga, por exemplo, lá no Brasil a gente faz o quê? Deixa ela mais larga. Aumenta as dimensões da porta. Aqui não necessariamente funciona desse jeito. Aqui você pode aumentar as dimensões dela, mas pode também aumentar os critérios pra ela se tornar mais resistente pra um período. Ah, por exemplo, a porta, ela é de 30 minutos, só que não tá atendendo a rota de fuga, ou precisa mudar a rota de fuga, e aí a gente transforma essa porta em 60 minutos. Entendeu? Isso fica na mão de outro pessoal também, que são os fire officers. A gente, eu não lido com isso, eu só tenho que atender ao que eles exigem. Mas os projetos complementares que eu sei que funcionam aqui, aqui eles são chamados de MEP, né, o BIA, são os mecânicos, os elétricos e os plumber. Plumber seria o hidrossanitário, nesse sentido. Eu não sei, tem as regras, né, tem os códigos que você precisa usar, os códigos europeus e os códigos irlandeses, que é o Technical Guidance... Documentations. E a TDD, exatamente, que são os documentos irlandeses que seguem basicamente o que os próprios Eurocodes dizem, ou as próprias British Standard. Mas eu não tenho conhecimento muito específico nisso, para te poder afirmar como na prática, na rotina. Mas tem algumas, creio que tem algumas semelhanças, eu só sei que é isso. É o MEP, que são o Mechanical, o Electrical e o Plumber. Mas aí, precisaria de alguém mais especialista, nesse sentido, para te dar uma orientação. Mas acho que já deu um esclarecimento e já deu uma linha aí, para ele poder pesquisar melhor, né, também. Isso. É, eu acho que não tem erro. Você já está na Itália, não sei se você trabalha com isso, mas se você trabalha com isso na Itália, algum conhecimento europeu, você já tem, de normas europeias, o que você precisa fazer, dá uma estudadinha no TGT, para poder estar um pouco mais enterado de como é que funciona. O mercado, o mercado, para esse sentido de design de projetos complementares, como que chama? Designer? Não, não seria design manager, né, Bia? Não, depende, não sei. Manager, né. Ah, não, pode ser. O mercado, eu acho que ele absorve profissionais nessa área também. Eu acho que é uma área de design, que no geral, eu acho que, a Bia falou mais cedo que precisa muito de engenheiro de estrutura, precisa muito de engenheiro de tudo, eu acho, inclusive de projetos complementares. Então, dá uma estudadinha nessas questões irlandesas, nos códigos irlandeses, e aplica. E prepara, é isso. E aplica. Muito bem. Aplicação é a palavra. É. Ah, e a Fê está aqui com a gente também, estava te aplaudindo pela sua história. Obrigado. A gente vai longe e está perguntando, qual é o salário de um project manager? Uou. Varia, né, de empresa, de função, de tudo mais. Varia, varia. Embora varia, eu diria que existe, no começo do ano, não, no meio do ano passado, eu fiz uma pesquisadinha, fiz uma pesquisinha para saber, né, para pedir aumento para o patrão, by the way, para saber qual que é a média. A média, em média, varia entre 42 mil e 55 mil para o project manager, project manager. Não é o sênior. O sênior é um pouco para além disso. E aí vai depender, obviamente, do porte da empresa, quais cargos. Por exemplo, project manager, o gerente de projeto, ele tem toda a empresa, basicamente, tem um project manager, né? Uma construtora, tem um project manager deles, todo subcontractor vai ter, subcontractor são os terceirizados, vai ter os project managers dele, eu sou project manager de um subcontractor, de um terceirizado. Então, vai ter uma diferença salarial para um project manager de construtora, porque a construtora tem mais, né, tem mais condições de bancar profissionais mais caros. Então, vai depender do cargo, do porte da empresa, da sua função, do nível em que você está, né? Sênior, júnior, como é que você está posicionado. Mas eu diria que, em média, entre 42 e 55 mil é um salário justo para project manager. Muito bem. O Pedro colocou, só consegui chegar agora, mas ainda dá tempo de pegar um pouco dessa experiência. Bem-vindo, Pedro. Felipe Nepomuceno, você teve algum desafio com a língua? Qual foi o maior desafio na área da engenharia? Eu tive. O inglês, é como eu disse, né? O inglês, ele foi uma barreira. Não foi um empecilho, ele não me parou. Mas ele... Deu trabalho. Deu trabalho, é. É igual a Bia falou também mais cedo, né, Bia? Se tiver zero de inglês, vai sofrer. É possível, é possível. Mas vai sofrer, entendeu? Então, se venha também preparado para essa questão de que, quanto menos preparado você está, em qualquer sentido, mas em qualquer sentido mesmo, sentido técnico. Se você não está preparado tecnicamente para certas vagas, você vai sofrer um pouco mais. Vai aprender, vai superar, mas vai sofrer. Entendeu? Mesma coisa para o idioma. Eu cheguei... Para mim, foi um pouco do empecilho, sim. De começar a aplicar, de ter um pouco de insegurança nas primeiras entrevistas. O próprio Alex falou para mim, Rodrigo, tenta, faz a entrevista. Porque, assim, só na entrevista você vai perceber seus pontos fracos. E aí, eu percebia que sempre era na hora de me comunicar, na hora de tentar explicar a experiência, na hora, sabe, de vender o meu peixe. Então, foi nesse sentido, foi desafiador, sim. O idioma. É. E você teve algum desafio na área da engenharia? Não tenho trabalho. É, foi aprender, acho que, tudo, né? Eu não digo que na área da engenharia, porque, como eu disse mais cedo, não estou dentro da engenharia, aquela engenharia tradicional, né? Estrutura, complementares, ou obra. Eu estou um pouquinho a parte disso, eu estou mais na fabricação de subcontractors. De portas que estão relacionadas à engenharia. E está na engenharia da porta. Na porta, isso. Na engenharia da certificação da porta. É. Mas o meu desafio, eu diria, para ler no inglês, foi aprender tudo o que eu precisava saber. É, que eu não tinha absolutamente ideia nenhuma de como funcionava. E eu não tinha ideia de como funcionava, era nada mesmo. Era no sentido de que, beleza, eu vou ler aqui, essa norma tem 300 páginas, não tem problema, eu leio. Só que, o que eu vou fazer com essa informação? Aonde eu vou colocar essa informação em lugares específicos, sabe? Então, aprender esse tipo de coisa, por exemplo. Eu vou entrar um pouquinho mais, né? Entender o processo, né? É, eu vou entrar um pouquinho mais na técnica, Bia, para ficar claro para o pessoal. No sentido de que, beleza, eu tinha lá o código, eu tinha a norma, a certificação. 300 páginas. E aí, você tem uma porta de 30 minutos. A porta tem que ser resistente a 30 minutos, certo? Eu uso o blank, né? Que é o núcleo da porta de 44 milímetros ou 54 milímetros. Quais são as diferenças, entendeu? Ah, a porta tem que ser resistente a 30 minutos, mas ela também tem que ser acústica. Então, quando a porta, por si só, ela já é resistente a 30 minutos, eu preciso ter dispositivos nessa porta que vão transformá-la em resistente a fogo. E quando ela tem que ser resistente a fogo e acústica, eu não posso usar os mesmos dispositivos, entendeu? Então, tem uma série de detalhes que isso você vai aprendendo só no dia a dia, você vai aprendendo. Eu, como disse, tive muita sorte de um pessoal super paciente, me ensinaram tudo o que eu sei hoje. Não sei se as pessoas, de novo, tem o luxo de ter essa paciência, de lidarem com pessoas pacientes que possam te ensinar, mas basicamente foi isso o meu grande desafio, saber exatamente o que eu precisava fazer, em que momento fazer, em quais tipos de situações eu deveria fazer. Eu acho que a maioria dos que passam por aqui estão tendo essa sorte também, de serem ensinados. E os poucos que falaram que as pessoas não tinham paciência foram os que conseguiram dar de emprego rápido também. Então, tem essa questão, né? Como tem muita oportunidade no mercado, você também não precisa ficar se torturando ali dentro de um lugar que não está te compreendendo, né? Sim, sim. E assim, eu acho difícil, inclusive, viu, Bia? Justamente como eu falei que o mercado de construção civil aqui, ele é tão miscigenado, ele tem tanta gente de tanto país diferente, que eu acho que acabou já entrando na cultura de trabalho deles, sabe, ter explicações breves, porque eles não precisam explicar em profundidade, né? A gente, é como eu disse, a gente precisa estar interessado e se está disposto a aprender sozinho e se virar. Mas essa explicada breve, essa explanação, eu acho que eles já estão acostumados, e a gente já faz parte da cultura de trabalho deles, sabe? Porque não é que a gente não sabe nada, é que a gente não sabe como eles fazem, entendeu? E a gente precisa fazer conforme eles fazem, porque se for para fazer do jeito que a gente faz, vira uma bagunça. Não vai dar certo. Então, o que eles precisam ensinar é o jeito que eles fazem, e não precisa ensinar em detalhe, precisa só ensinar o básico, e aí, a partir disso, a gente consegue se virar bem. É isso. Muito bem. O MJR Jr. colocou aqui. PMP ou Prince2? Hã? PMP ou Prince2? O que você recomenda na Irlanda? Eu não trabalho com nenhuma... O PMP Project Manager... Vixe, eu acho que o Prince2 não são softwares, eles são metodologias de trabalho, de gerenciamento de projeto. A forma como eu executo, como eu disse anteriormente, eu basicamente lido com um pouco de design, que vem do AutoCAD, que vem dessa parte das relações que eu tenho com os arquitetos, e vem do Excel, que são as informações que eu também passo para a construtora e para a fábrica. O meu gerenciamento de projeto, eu não uso nenhum dos dois, eu não uso nenhum das duas metodologias ou processos, porque a gente não... A gente não congela no procedimento, no processo de gerenciamento. Até porque eu acho que faz mais sentido para um Project Manager de construtora, por exemplo. Ele lida com, nossa, centenas, talvez, de pessoas e de processos e de cronogramas e de diversas possibilidades que eles têm. Para mim, não é necessário usar nenhum dos dois metodologias. Não faz sentido. Seria, de novo, aquele tipo de coisa que, quando você implementa algo novo, você precisa de um tempo para ser digerido e para se adaptar. E nunca foi... Primeiro que não temos esse tempo, e nunca foi necessário despender desse tempo para melhoramento de processo. Claro que eu tenho certeza que todo processo pode melhorar o gerenciamento, mas nunca foi o caso. Então, infelizmente, me desculpa, eu não sei qual eu te sugeri. Mas eles são bem... Eu diria que eu já ouvi falar dos dois. De colegas que trabalham na área. Tem as duas opções aqui. Tem as duas opções. Eu acho que entre um ou outro, entre Revit e AutoCAD, quando você tiver duas opções, dá uma estudada nas duas, dá uma observada nas duas, vê com qual você se identifica melhor e foca nela. Independente... Eu não acho que você perderia uma oportunidade de trabalho por saber um e não saber o outro. Acho que essa pessoa que mandou a mensagem ali já está trabalhando. Acho que ele estava mais curioso de me entender qual você indicaria. Se eu não me engano, ele está trabalhando em Portugal. Posso estar confundindo as pessoas. Vamos lá. Tem mais uma pergunta. Kelvin Pedro. Será que estando na Irlanda como estudante, é possível trabalhar na engenharia? E ele fez mais uma pergunta aqui. Espera aí. Na Irlanda tem trabalho ou empregabilidade para engenheiros mecânicos? Yes. Yes. Para as duas perguntas. É possível como estudante. Pode não ser tão rápido. Eu demorei só cinco meses. Como eu disse. Mas eu conheci gente ao longo do processo que demorou um pouco mais. Demorou um ano. Demorou um ano e meio. Mas conseguiram. É possível sim como estudante se mudar serviço para trabalho. Precisa de foco, determinação. Não que eu seja o pai da determinação. Mas é como eu disse. Eu cheguei já no segundo mês. Eu já comecei a fazer assessorias. E me preparar. E aplicar. Então é isso. É possível. Quanto mais você se dedicar. Eu diria. Quanto mais você se dedicar. Mais rápido pode acontecer. Tem de acontecer. Oportunidade para engenharia mecânica. Tem porque eu vejo por aí. A própria Bia. Vocês divulgam um monte de vagas. Para engenharia mecânica. Ultimamente eu tenho visto muito para mecânica. Não sei se eu estou vendo. Só estou observando as mecânicas. Mas está tendo muito. Eu não estou necessariamente nessa área. Então eu não posso afirmar com muita certeza. Mas eu vejo bastante vaga. O pessoal aposta. O pessoal aposta nas empresas. Nos grupos. Nos canais. No Eu Engineer. Fica de olho no Eu Engineer. Porque tem sim. Eu estou achando que pelas perguntas desse rapaz. Ele é novo aqui. Então eu já vou falar para ele. Se inscreve no canal também. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve lá no Instagram. Entra na comunidade do LinkedIn. Que com certeza você vai conseguir. Muito mais informação aí. Kelvin. Muito mais. Todo dia. É diário. Né? É diário. Eu diria. Todo dia eu vejo. É maravilhoso. Essa rede nossa. É. E aqui temos a Marzisa. Marzisa. Marzisa Miras. Miras. Falando lá Rodrigo. Sucesso sempre. Obrigado. Obrigado. Marzisa. Marzisa. Rô. Vou te fazer uma pergunta. Mas eu vou sair da tela agora. Quando eu for fazer essa pergunta. Eu vou perguntar e vou sair. Eu vou ficar nervoso. Não precisa. Eu quero que com as suas palavras. Você explica o que o Wee Engineer representa para você. Tá? O que que o projeto Wee Engineer representa. Por que que você está aqui hoje. E se alguém fosse perguntar. Ah. O que que é o Wee Engineer? O que que ele representa para você? Bia. Não só o Wee Engineer. Eu acho que ele é a junção das duas coisas mais importantes que eu acho que a gente precisa para crescer, né? Que é de estar inserido em uma comunidade unida. E de ter a boa vontade dessas pessoas inseridas nessa comunidade, né? Eu acho que representa para mim. Depende da fase onde a pessoa estiver. Para mim representou um dia esperança. De ter alguém. De ter algum conhecido. De ter algum conselho. De ter dicas. De ter gente que olhe para mim e me veja. E se veja. Igual eu me vi no André um dia. E hoje eu estou aqui. E eu espero que muitas pessoas possam me ver e achar que é possível. Porque é possível. Então eu acho que o Ingenier, para mim, representa muito a questão da esperança. De acender luzes, né? De orientar mesmo. Esse é um caminho de... Para quem está procurando de esperança. Para quem já está aqui na Irlanda. De opções. De uma comunidade unida. Eu já fui nos seus encontros. Então é incrível. Sempre a vibe que a gente tem. É incrível poder conhecer gente nova. Poder conhecer histórias igual a minha. Igual histórias de gente que teve um percurso muito mais incrível. Muito mais conturbado. E saber que o sucesso, ele existe. É só você querer. É só você estar disposto a chegar lá. Entendeu? O sucesso é uma palavra que eu acho que ela varia ao longo do tempo. Mas eu acho que quando você tem pessoas iguais a você. Igual o Ingenier. O sucesso, ele fica muito mais alcançável. Para mim é isso. Que lindo! Muito obrigada. Amei, amei, amei. É uma honra. De fato, uma honra estar aqui. Ai, que lindo. Surgiu mais uma pergunta aqui. Vamos responder? Bora. O Nelson colocou aqui. Sou pós-graduado em gerenciamento de projetos. Mas nunca tive a oportunidade de trabalhar na área. Será que mesmo não tendo trabalho, vou conseguir alguma oportunidade? Mais uma vez, parabéns a vocês por compartilharem seus conhecimentos e experiências. Obrigado, Nelson. Nelson, essa é uma ótima pergunta. E eu vou te falar que é um dilema que talvez eu me encontre nele. E em certo ponto, acho que todo mundo vai se encontrar nesse dilema. Qualificação sem experiência. É uma chave. Né, Bia? Para mim, eu falo porque a minha qualificação era toda numa área. E minha experiência era toda em outra. Então, o meu dilema hoje em dia é de que, embora eu goste muito do meu trabalho hoje em dia, só que eu tenho muito mais experiência em gerenciamento de projeto do que em design de estruturas. E eu amo design de estruturas, né? Eu gostaria de trabalhar muito com isso. Só que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de sair dessa área de gerenciamento que eu estou inserido hoje por questões de salário, por questões de experiência. Porque, assim, experiência aqui conta bastante. Toda entrevista que tu for fazer, eles vão olhar seu currículo, analisar seu currículo. Mas eles vão sempre te perguntar quais são as suas experiências. O que você fez de relevante na sua carreira até hoje. E talvez isso para eles seja algo que... Da minha experiência, né? Que as pessoas fiquem um pouco receosas de contratar a pessoa qualificada sem experiência. Não foi o meu caso. Porque eu não tinha experiência no que eu trabalho hoje. E eu acho até particularmente difícil alguém ter experiência nessa área que eu estou atuando. Então, geralmente, quem entra, eu suponho, né? Que quem entra aprende do zero mesmo. Mas no caso de gerenciamento de projeto para grandes... Eu, por exemplo, não entrei como Project Manager. Eu entrei como Technical Manager. Eu fui ganhando o caminho para Project Manager. Não foi nada planejado também. Então, mas eu acho que vai depender de onde você aplicar. Se você for aplicar para uma empresa de consultoria que, sabe, gerenciamento de projeto é a chave daquela empresa, talvez seja um pouco difícil de entrar nesse setor. Se for entrar numa construtora, já como Project Manager, sem experiência, talvez vai ser um pouco complicado. O que eu posso te dizer é... Aplique para vagas semelhantes. Você tem sua qualificação como gerenciamento de projeto. Você tem o seu conhecimento. Ele não é inútil aqui. Ele não é descartado aqui. Ele talvez só não atenda as expectativas de algum cargo em específico que você for aplicar. Mas o que eu sugiro é... Procure coisas semelhantes. Coisas em que o gerenciamento de projeto não seja tão determinante. Porque... Ou então mesmo empresas menores que têm essa paciência, que têm essa compreensão de que você tem um conhecimento, mas também não tem a prática aliada. E aí eles vão te dar esse tempo para você digerir, para você aprender conforme for. Mesmo para quem tem experiência com gerenciamento de projetos no Brasil, o sistema aqui funciona um pouco diferente. Então mesmo tendo experiência no Brasil, eu diria que o impacto das diferenças... O impacto das diferenças culturais, ele vai exigir uma adequação que a empresa tem que estar disposta a te dar. É o tempo, né, para você entender como é que funciona tudo. Então, eu te sugiro isso. Aplique para a vaga, para empresas talvez menores, para vagas não totalmente direcionadas ao gerenciamento de projeto, mas aplica. Aplica e faça entrevistas, e coloque o seu conhecimento para jogo, mostra que você tem o conhecimento, e que a prática depende muito mais deles, de te darem a oportunidade do que sua de não ter ainda o conhecimento que talvez eles precisem. Exato. E é aquela coisa, tem que estar sempre disposto a dar um passinho para trás para poder pegar impulso e voar, né? Então, você falou, vagas similares que vão te dar aí um plano de carreira de chegar onde você almeja de uma forma rápida. que você vai criando o seu desempenho dentro da empresa, você vai progredindo, eles não vão deixar isso de lado, né? Eles vão ver que você está se esforçando, está aprendendo e está trazendo retorno, e eles vão te dar a oportunidade de crescer. Ainda mais no caso dele, que já tem um certo conhecimento de qualificação nessa área, eu acho que é só uma questão de tempo e um curto tempo para ele pegar o fio da miada e, de fato, executar, ganhar essa experiência muito mais rápido do que qualquer outra pessoa que talvez não tenha experiência com... que não tenha o conhecimento, né? Não tenha o conhecimento técnico, sim. Exato. Última pergunta. Bom, falei, o Marcos está em Portugal mesmo, que ele colocou aqui. Parabéns, meu, pelo trabalho. Abraço. O Kelvin colocou, obrigado, Beatriz, por trazer o Rodrigo hoje. Aí, o Kelson falou que vem para cá em maio, agradeceu pelas suas dicas, disse que são muito rálidas. E o Felipe fez uma pergunta muito boa. Ele falou aqui, eu observo vocês comentando sobre as roupas para a entrevista. O Rodrigo comentou de ir de terno e tal. Aqui no Brasil, vou de camisa polo, calça jeans e tênis. É necessária a formalidade? E aí, Ro? Menino, Felipe, né? Eu acho isso bem engraçado. Bom, de novo, minha experiência, né? Nunca foi cobrada nenhuma formalidade. O meu próprio entrevistador, o dono da empresa de consultoria, quando eu fui fazer entrevista com ele, ele foi de tênis e camiseta. Super simples, super querido. O pessoal com que eu trabalho no dia a dia também é tênis e camiseta. Não tem muita formalidade com roupas na área onde eu trabalho, na empresa onde eu trabalho. Eu creio que... Eu gosto, eu me sinto... Eu acho que roupa está muito associada com a sua personalidade. Eu gosto de trabalhar social, formalmente. Porque é o tipo de traje que me deixa mais confiante, né? Eu me sinto mais à vontade, mais confiante, mais, sabe? Mas com credibilidade, me vestindo um pouco mais formal. Não todo dia, não muito formal, gravata até o pescoço, nada disso. Mas eu acho que a forma como você... O mercado aqui, no geral, eu não acho que exija uma formalidade, mas eu acho que a forma como você se veste, ela impacta na forma como você age e reage. Então, vista-se confortavelmente. Para a entrevista, eu sugiro, né? Um pouquinho mais formal, para passar um pouco mais de credibilidade, num bide de, sei lá, camiseta. Mas camisa polo, ok? Camisa manga longa, ok. Eu sugeriria isso, mas eu não acho que exija uma pressão, uma exigência para ser formal na entrevista ou mesmo no trabalho. Ainda mais aqui na Irlanda, que a galera vai no mercado de pijama, né? Você está entendendo? Eu diria que fica mais fácil se formar no inverno, porque está tudo tão coberto de roupa que, assim, está fácil, né? Não, e uma coisa que é legal, assim, até o Felipe fez a pergunta. Se você estiver num processo de entrevista que é com o recrutador, às vezes é legal você perguntar qual que é o dress code. Falar qual que você acha que é a forma mais adequada de eu ir. Porque o recrutador vai te dar. Porque depende também da empresa, né? Exato. Eu acho que, por exemplo, se você vai ser um site manager, você vai trabalhar... Você não vai trabalhar formal na obra. Então, não tem porquê você se preocupar com essa tal, dessa formalidade. Mas se você vai trabalhar num escritório, se é um escritório um pouquinho mais fancy, sabe? Que é um pouquinho mais requintado, talvez uma camisa, talvez um blazerzinho, faça mais sentido nesse contexto. Então, eu acho que sim, se tu está em contato com o recrutador, eu acho que é uma informação válida que o recrutador pode passar. Mas se tu não está, eu acho que depende de onde você está mirando. Ah, eu vou trabalhar... Pensa no seu dia a dia. Se no seu dia a dia você vai estar inserido no meio de uma galera um pouquinho mais requintada, sofisticada, acho que faz sentido. Num escritório... Mas se você vai trabalhar na obra, onde você vai trabalhar com capacete, calça, butina, colete, florescente, sabe? Eu não acho que o entrevistador vai estar muito preocupado se você está de sapato engraxado ou não. É, exato. É sempre bom lembrar que a primeira impressão é a que fica. Não vá de social fazer a entrevista de uma obra, mas também não vá com bota de obra fazer a entrevista num escritório que tem um capete branco. Bia, e o que eu já fiz? Nossa, eu lembro quando eu estava pedindo estágio no Brasil, eu ia na obra de sapato social. Aí eu já virava piada na entrada, né? É aquela coisa. Meu Deus do céu, é aquele meme do cara todo engomadinho na obra. Sim. Não, é... Então trabalha lá, certeza. Não, nunca entrei na obra. Quando eu cheguei engomadinho no escritório, aí deu certo. Eu falei, ah, viu? Viu como aqui é meu lugar? Exato, exato. Pô, eu acho que é isso. Só mais dois comentários, mas não é pergunta, não. Sim. É só falando que é engenheiro civil, técnico em concreto, trabalhou em concretaria, planteiro de obra, estou indo para Dublin. Tem a cidadania que fala em inglês, tem a cidadania na área. Segue o canal, que você vai ter certeza. E o Ender falando... Nossa, eu não acho que a cidadania, Deus adeus. É. O Ender está falando. Depende muito do perfil da empresa e o perfil da vaga, a questão da roupa. assim, é isso ainda. Sim, sim. Rô, muito obrigada, viu? Pelo seu tempo, pela sua história. Parabéns. Muito sucesso pra você. Obrigado. Pra nós, pra nós todos. Aguardo o retorno pra vir contar quando começou a dar aula. Ah, quer? Nó? Eu venho dar outra entrevista dessa. Aí eu vou vir com o professor. Pode ser? Exatamente. Com certeza, eu estou aguardando. Vou ficar muito feliz. Um beijo. Obrigado, viu? Obrigada a você. Um beijo na família toda que eu sei que eles vão assistir. Né? Beijo, mãe. É. Beijinho pra mãe. Pô, fica com Deus. Uma ótima noite. Igualmente. Tá bom? Um beijão. Obrigado, meu bem. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. E você que ficou aqui até o final, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha aqui embaixo pra fazer com que esse vídeo seja entregue pra mais pessoas. E como eu falei no começo, começou as vendas para o nosso encontro do 3 anos do Eu Engineer. Vai ser um encontro profissional, de networking profissional. Então aproveita, fica ligadinho às nossas mídias no Instagram que eu vou colocar todas as informações por lá. Tá bom? Nos vemos na próxima semana. Fica com Deus. Boa Páscoa e até breve. Tchau, tchau. 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 Tchau.